Olá, bem-vindos a mais um podcast. É o último podcast e espero que seja, de uma forma ou de outra, mais um podcast esclarecedor, nomeadamente deste movimento independente, Juntos por Cristelo. Eu vou falar um bocadinho do meu convidado e que é o líder desta candidatura. Chama-se Paulo Miranda, tem 36 anos de idade, é outro independente que se candidata à Junta de Freguesia de Cristelo Barcelos. Por um movimento independente, Juntos por Cristelo. Segundo o próprio, aceitou o desafio que lhe foi lançado por um grupo de amigos cristelenses, que já em anteriores eleições lhe tinham desafiado. Ao receber os convites, segundo ele, devemos acatar e agradecer, mas ponderar e tentar perceber os timings em que nos entregámos aos compromissos que poderíamos vir assumir. Assim, decidiu agora assumir este desafio, ponderou ao tomar esta decisão, que foi, contudo, o apoio da família foi muito importante. Não menos importante, o apoio de todas as pessoas que convidou para integrarem na equipa. Quais são as suas motivações? Que etapas teve que ultrapassar para formalizar a respectiva lista? E quais são os projetos da sua candidatura? Por isso, deem as boas-vindas ao Paulo Miranda. Boa noite, Paulo. Pus-tei muito porque estava a fazer um ruído há pouco, não sei o que é que era, mas já podes falar quando quiseres, está à vontade. Boa noite e antes de mais, obrigado pelo convite que nos foi endereçado. A minha apresentação já foi mais ou menos feita. Além disso, e do convite que já em minhas anteriores eleições me tinha sido feito por um grupo de amigos cristalenses, achei que na altura não era o momento mais indicado para eu me integrar, entregar de corpo e alma, num projeto deste tipo, e dessa forma recusei na altura, até porque tinha sido pai há pouco tempo, tinha acabado a construção da minha casa também há pouco tempo, e quando nos integramos num projeto deste tipo, deve ser de corpo e alma e com os pés bem assentos na terra, para não fraudar nem o povo nem as nossas expectativas. Oh Paulo, eu já estou a ver que já estás a responder à pergunta que ia te fazer antes, estou a brincar. Mas, efetivamente, achas que o bichinho da política também esteve sempre aí desse lado? Ou seja, sabias que tinhas pessoas com vontade de te empurrarem, ou seja, de te empurrarem para esta missão, mas achavas que podias dar algo pela tua comunidade. Achas que também este grupo de pessoas te envolverem... A família é sempre importante, é número um, não é? A família são os adeptos número um. É o pilar, é o pilar. É o pilar, não é? Mas sempre achaste que era inevitável uma aventura destas, se fosse agora, se fosse há quatro anos atrás, ou daqui a quatro anos, acharias que eras uma pessoa útil para fazer uma candidatura das chances? Nunca foi o meu objetivo um dia ser presidente de junta, ou ter no currículo a medalha de presidente de junta. Nem estou obcecado, nem estou obcecado, nem o meu grupo está obcecado por lá entrar, ok? E se entrarmos, como eu espero, tenho essa confiança, que iremos ganhar no domingo, mesmo depois de lá entrar, nunca nos custará ou nunca dificultaremos a vida a alguém que queira para lá entrar, para nos substituir, porque, como eu digo na minha apresentação, para tudo na vida existe ciclos, e nós temos que perceber os ciclos, e os timings em que nos entregamos, ou a que percebemos que temos que sair, e que temos que dar o lugar a outros. Isso às vezes é o mais complicado, é nós cairmos na realidade e percebermos que o time já não é o meu, já é um fim de ciclo, já existe o desgaste, e nós temos que perceber e assumir e incentivar a que ainda hoje em dia hajam pessoas que se querem envolver e que se querem integrar esta causa política, porque, tendo em conta... A vossa ideia é... Desculpa interromper-te, ó Paulo. Nada, nada, nada. A vossa ideia é rasgar aqui um caminho que se calhar não está descoberto, até porque nós estávamos a falar um bocadinho em Bojóf, que é a primeira, na história, digo, na história da democracia, é a primeira vez que existe um movimento independente em Cristela, na França de Cristela. Em Cristela, sim. E vocês estão aqui a experimentar um caminho que nunca foi explorado, e se calhar inspirar as gerações a seguir, não é? Para não fugir a uma das tuas questões iniciais, que era o bichinho da política, O meu bichinho da política nasceu quando o meu pai assumiu, ou se candidatou a primeira vez a presidente de junta, ok? Foi a partir daí que eu me envolvi, e como também foi sempre uma pessoa, também por influência do meu pai, estar sempre disponível e ativa para o bem comum, para a ação social, e depois de ele se envolver na política como se envolveu, pronto, ficou esse bichinho, e ele foi presidente de junta durante 12 anos, e depois, pronto, olha, eu herdei esse bocadinho, não sei se é bom ou se é mau, mas agora fizemos uma excelente equipa, e só depois de ter essa excelente equipa decidimos avançar por independente, porque não tenho nada contra nenhum partido, ok? Nada. Mas nas freguesias, já é a minha opinião há bastante tempo, devemos tentar, nós somos meios rurais, podemos considerar uma freguesia grande no universo daquilo que temos em Barcelos, dentro da nossa realidade, mas vamos, somos muito pequeninos, e acho que não faz sentido, cada vez mais, não faz sentido andarmos com picardias, durante o ano somos todos amigos, somos todos conhecidos, somos clientes uns dos outros, e depois, na altura das eleições, parece que um jão de costas voltadas para os outros, e a esconder-se, e a insinuar, a ver se alguém se pica, comigo isso não funciona, com a equipa que eu construí, construí, felizmente, também não, também, também, bebem, bebem a mesma, comungam da mesma opinião, e nunca entrámos em picardias, não vamos entrar, mas também tem uma coisa, por muito que queiram, nunca vão desviar o nosso foco, o nosso foco é a freguesia, é juntos por Cristil, como o slogan diz, e unidos pela nossa terra, ou seja, vamos tentar unir o pessoal, à volta de uma mesa só. Boa, é por isso que eu, confesso, confesso, eu tenho uma enumeração pelos independentes, e já vamos falar disso, confesso que tenho uma enumeração pelos independentes, porque são pessoas livres, desprendidas, se calhar com um índice de loucura maior que os outros, que aqueles que estão presos às máquinas partidárias, e isso é um, às vezes é um grito de liberdade, que as pessoas não podem, não pode haver nenhuma lei que prenda a liberdade da pessoa, em surgir-se na política, de se meter na política, não pode haver uma lei, infelizmente houve uma lei, e já vamos falar disso, que estava quase nas pingas da chuva, a sociedade civil ignorou, porque é, não istoca diretamente, mas quem quer ter um nome... Eu tenho um nome, tenho um nome para essa lei. Certo, já vamos falar dela, eu não quero prolongar muito disto, mas voltando aqui um bocadinho ao guião, mas já vamos falar mesmo disto, também estou aqui com um nervo no pescoço, estou a brincar, mas é um bocadinho, já vamos falar disso. Voltando aqui um bocadinho ao currículo, dá para ver que tu és uma pessoa ativa, és uma pessoa, como toda a equipe, suponho que larga a maioria das pessoas que constituem a tua lista, são pessoas bastante ativas, bastante conhecedoras da realidade de Cristel, não é? De que forma também isto, e foi uma pergunta que eu também fiz no último podcast aos outros independentes, de que forma também esta proatividade na comunidade, do ponto de vista, não é currículo, não é por aí que quero pegar, é no ponto de vista de crescimento individual, e que forma essa mochila de conhecimento, de proatividade, pode ser útil na política, e de que forma isso também inspira os mais jovens, do teu ponto de vista. Ajudou-te de alguma forma esta atividade, esta proatividade na comunidade, fazer coisas junto da comunidade, também ajuda muito a ter uma visão mais real da vida das pessoas e da comunidade que vais representar? Olha, eu acho que a vida ativa numa freguesia ajuda em tudo o que tu te queres no futuro, ou candidatar, ou projetar, ou fazer currículo, ou chamo-lhes o que tu quiseres. Porque eu acho que é nesse associativismo que nós conhecemos cara a cara, conhecemos no terreno a população, conhecemos as pessoas, conhecemos o caráter das pessoas, conhecemos as dificuldades das pessoas, e é por isso que ontem alguém me perguntava se eu gostava se eu gostava de fazer o porta-a-porta. E eu dizia, opá, é cansativo como o caraças, mas eu adoro fazer isto. Porque tu passas por todos os lados, vejas a dificuldade, ou tu vês, mas não me sentes, porque só quem passa por elas é que está a sentir, mas tu vejas o que ali é capaz de, imaginas o que é capaz de passar ali. Ok? E o falar com naquelas pessoas, o interagir com as pessoas, a abordagem que fazes, o recolher, o recolher informação e sugestões que podem ser úteis e que no dia-a-dia te passam. No dia-a-dia, com a correria do nosso dia-a-dia, nós temos uma coisa no dia-a-dia que é um defeito e é de quase todos nós. Nós não paramos para pensar. nós é sempre a mil, sempre a mil, sempre a mil e chegámos à cama dormemos e acordámos e estamos a mil outra vez. E quando, e quando, muito raramente, temos um minuto para fazer, agora estou aqui, vou pensar, queixo-me muito desta vida, queixo-me muito das dificuldades económicas, que às vezes nos queixamos de tudo e mais alguma coisa e quando nos deparamos com um simples porta-a-porta, quando nos deparamos o que se passa em muitas casas, nós dizemos, opá, eu sou um falizarro, eu tenho que contribuir, eu tenho que meter o pescoço para tentar diminuir a dificuldade destas pessoas. quando tu me perguntavas se é importante a juventude interagir no associativismo, é, muito, porque a juventude queramos ter não e eu já passei por lá, estou a meio do caminho e agora sigo para reformar. Mas isto para dizer o que é, eles são o nosso futuro. Já disseram isso de mim, mas agora já não dizem, mas eles são o nosso futuro. Por isso, nós se não conseguirmos enquadrar, se não conseguirmos incentivar a que a juventude se agregue tanto numa junta de freguesia, como numa comissão de festas, como numa associação de pais, como num grupo desportivo, como num grupo coral, como num grupo de jovens, vai acabar tudo isso. E depois, quando toca à política, aí pior. Aí o caso é mais sério. E é mais sério, primeiro, porque a política, eu não tenho nada contra os mais nobres, nem contra os mais velhos. Mas os mais velhos, na política, têm um defeito muito grande. Não querem largar aquilo. Não querem largar aquilo. Custa-lhe largar aquilo. Eu sinto que alguns parece que não conseguem viver sem aquilo. Ok? E lá está. E não param para pensar um bocadinho. Porque estão a dificultar a entrada de juventude e mais, é que essa juventude que ainda está na disposição de se meter lá, se entretanto não tem a oportunidade de entrar, ou se o povo não lhe dá a oportunidade de entrar, nunca mais entram. Porque perguntas-me a mim se eu gosto de política. opa, não. Eu não me metia na política pelo ordenado, eu não faço a mínima ideia que ordenado é que o Presidente Junta tem, ok? Nunca me deu a essa curiosidade, nem foi por isso. Ganha menos que o Primeiro-Ministro, de certeza. Não foi para isso que me candidatei, ok? Agora, agora, se a juventude não tem uma oportunidade do povo, se o povo vai olhar, está sempre a olhar ao partido, se não dá uma oportunidade a esta gente que ainda está na disposição de retirar um bocadinho do seu tempo, um bocadinho muito, que podia andar a passear, que podia não ter dor de cabeça, que saía do trabalho e estava às mil maravilhas, se não dá uma oportunidade, esta mesma geração, dentro de quatro, oito anos, doze anos, não há ninguém que queira. Ou depois, como não vai haver ninguém, vai alguém, porque é o único que vai. E isso é muito mau, porque eu acho que deve haver sempre uma opção. Ou seja, candidaturas para as juntas de freguesia ou para as câmaras municipais ou para o Presidente da República, Primeiro-Ministro, deve haver mais que uma solução, porque senão estamos numa ditadura. Apá, eu faço como quero, como apeteço e isto anda como eu quero rolar com isto. Estás a perceber? E eu vejo as coisas assim, apá, eu admiro, admiro, não quero que ninguém me admire a mim, mas eu admiro ainda muitos mais jovens do que eu que se candidatam a Presidente de Junta. Eu tenho alguém que já intitulou a nossa equipa como uma equipa ainda de canalha, ok? Apá, eu digo assim, basta olhar para algumas freguesias do Conselho de Barcelos, alguns Presidentes de Junta atuais, o mais novo tinha 25 anos e ganhou e temos agora um ou dois de 27 que se candidataram agora, porque foram buscar, foram sacá-lo, porque também não se queria meter na política. Mas foi para tentar quebrar um bocadinho este gelo entre a geração que já está lá há uns anos largos, e que lhe custa sair, e a geração que até nem queria, mas, apá, vai ter que ser alguém. Só uma questão, Paulo, e também para não alongarmos muito neste tópico, achas que isto é uma questão cultural? Ou seja, não é só na política que é esta dificuldade de renovação de sangue novo nas instituições? Ou seja, por exemplo, se não estou errado, o Ministro da Áustria tem para aí quase 30 anos. O Ministro da Áustria e que está a implementar medidas que estão a travar os migrantes. É um puto de 30 anos a dizer àquela gente pessoal, vocês não entrou aqui. E a dizer à Europa, vocês, Europa, e a fazer parcerias com a Hungria, que é muito pouco recomendável em termos da dita democracia, no ponto de vista da democracia ocidental. é um puto de 30 anos, não sei se tem mais de 30, eu sei que é muito novo. Mas é muito novo, é novo, é novo. Está para onde está a Áustria, ok? Não sabemos se saia de um pequeno Hitler, mas estou a brincar. Agora, ele está a ter medidas drásticas e está a ter coragem disso, não está a ceder aos mais velhos, dizendo, ah, este miúdo não sabe o que faz. Não, ele, ou seja, o que eu quero dizer é, se isto não é um bocadinho cultural em Portugal, ou seja, dizemos, porquê que os jovens emigram? Porquê que os jovens emigram? Claro, o país olha para eles, a primeira coisa que lhes dizem, opá, puto, vais ter que esperar-me, vais ter que ter 50 anos, 60 anos, para entrares aqui na piscina dos tubarões, ok? Pronto, opá, estás-me a tirar as palavras da boca e já não preciso dizer muito mais. Ok. Opá, eu acho mesmo que é cultural, ok? Eu acho mesmo que é cultural, mas não é cultural só das nossas freguesias, ok? Bem do lado de cima, bem do lado de cima. É geral. É, eu não sei se a pergunta que me vais fazer relativamente à dificuldade de composição dos independentes ou não, se é agora, mas isto interlaça uma coisa com a outra. Isto interlaça uma coisa com a outra. Porque é cultural, mas a culpa é de quem está lá. a culpa é dos grandes partidos que tentaram por tudo e mais alguma coisa bloquear as candidaturas independentes. Pá, fizeram de tudo e mais alguma coisa. E depois, para nosso bem... só para completar aquela informação sobre a idade do primeiro-ministro, do presidente da Áustria, chama-se Sebastian Kurz e tem 35 anos. Vá. E nem é mais novo que tu. Nem é mais novo que eu. Mas eu é para Presidente Junta e ele é para Ministro. Exatamente. Exatamente. Mas continua, desculpa lá, desculpa lá. Mas estava eu a dizer que, apá, parte dos partidos, se repararmos nos partidos, a coisa é sempre a mesma. Anda ali, de volta, é o primeiro e o segundo, é o terceiro, muda de segundo para o terceiro, mas o pessoal é sempre o mesmo. E o que se passa, o que eu queria dizer ao bocado do pessoal destas juntas de freguesia, deste Presidente Junta, ou quem está envolvido, quem está enfarinhado, quem está a seguir, nos lugares a seguir ao Presidente Junta, é isso mesmo. Bebe a mesma, a mesma informação dos partidos lá de cima. opá, aqui, não tem hipótese, pá, muda-se aqui as caras, passa o terceiro para o primeiro, o segundo para o quarto e os gays novos vêm e não tem hipótese. E mandámos nós a mesma. Isto não é uma questão de mandar, é uma questão, opá, eu olho para isto de uma forma diferente de, olho para a política já de uma forma diferente, já não olho por, já não, os partidos, sim senhor, devem existir, fazem falta. E sabes o melhor, completando ainda mais a informação, ele antes de ser Primeiro-Ministro já era Ministro das Relações Externas do Governo. Se calhar que ele só vai com 23 anos. Quase. Mas, fechando este tópico, pronto, foi aqui um desabafo e ainda veio cá esta conversa, também para as pessoas entenderem que tem que se apostar nos jovens e, nos jovens e também, nos jovens e na experiência também que é as pessoas mais velhas e não estamos aqui a criar sessões de faixas detalhes. não é isso que interessa. Não quero cortar o raciocínio nem o guião, mas, já que tocas na experiência e... Nós temos no nosso programa eleitoral uma coisa, uma proposta, se formos eleitos, que é o seguinte, é a constituição de dois conselhos consultivos. Dois conselhos consultivos. O primeiro é um conselho consultivo que é composto por ex-presidentes de junta e ex-presidentes da Assembleia de Freguesia. E o segundo conselho consultivo é composto por jovens. Para quê? Sempre que tivermos, pá, não é aquele assunto corriqueiro do dia-a-dia que os vamos chamar, não. Mas sempre que seja um assunto de maior interesse da Freguesia e que a junta de Freguesia tenha que decidir, tenha que, uma decisão que seja importante para a Freguesia, apá, vão ser chamados. porque nós não somos donos da verdade. Nós não vamos para a junta de Freguesia para eu dizer, não, sou eu o presidente de junta e este é o secretário e este é o tesoureiro, está aqui o presidente da Assembleia, somos nós que mandamos nisto tudo. Não. Nós vamos nos candidatar para deixar de ser assim. Percebes? Para deixar de ser assim. Temos que ser humildes e não nos respeitar ninguém. e quando tu tocaste na experiência é para isso mesmo. Os dois conselhos consultivos é um com mais experiência e outro se calhar com mais visão. Porque hoje em dia a visão dos jovens já não é a mesma visão dos mais experientes. Porque com as novas tecnologias, com tudo o meio onde eles nasceram, apá, é totalmente diferente da minha realidade quando eu nasci. Já, isso é impensável. E então é a nossa forma de humildade que fizemos passar para o nosso programa eleitoral. ok. Olha, a informação do tomor acabo de ver aqui num jornal que o primeiro-ministro Sebastián Curse já foi já foi destituído primeiro-ministro há quatro dias sobre esta notícia. Escândalo de corrupção. Prontos. Mas, pessoal, há confiar nos jovens, também. ok, continuando, isto foi uma parte. Entendemos, agora, se enfocando aqui nas pedras do caminho, como se dizia, como dizia Fernando Pessoa, pedras no caminho, vou apanhá-las todas para construir um castelo, não é? Fernando Pessoa dizia muito isso. que pedras do caminho vocês tiveram que ultrapassar para constituir a lista e papelada, bucracia, chatices, leis, tudo. Olha, opa, eu não diria pedras no caminho, diria dificuldades, entraves, entraves, entraves na burocracia do processo, ok? Só isso, não é, depois de ter que fazer aquilo alguém colocar entraves para que aquilo não fosse aceito, não, não é isso, a entrada maior é o próprio processo, o processo é uma entrada, que é uma dificuldade tremenda e depois, há quatro anos e eu falei com alguns independentes que concorreram já há quatro anos e o caso de dois deles foi os que tu entrevistaste, foi o Pedro e a Liliana e a Liliana. Exatamente. O Pedro também como eu é a primeira vez, a Liliana já há quatro anos concorreu por independente, já tinha outra experiência de processo, mas o processo foi totalmente diferente, até este ano obrigavam-me a que fosse atribuído ou fosse feito o registro para a atribuição do número contribuinte e só depois uma abertura de conta e depois nós saímos do tribunal com a nossa certidão porque nós entregámos, o Pedro no outro dia disse, e bem que eu falei com o mandatário e ele disse-me isso, foram os primeiros a entregar a lista logo no dia seguinte, ok? Eu até me ri, eu até me ri disso, mas é verdade, mas é verdade. Estou surpreendido. Isto, isto, é assim, isto não ganha eleições, não ganha eleições, mas demonstra organização, ok? Sem dúvida. Eles foram, eles no primeiro dia foram logo, entregaram logo, o mandatário ligou-me a dizer-me a dizer-me a nossa está entrega, amigo. E eu, a nossa vai ser entrega amanhã. E entregámos e posso dizer aqui que foi aceito à primeira, sem qualquer problema, a admissão foi aceito logo na primeira, logo no primeiro pedido. Recebemos a certidão do tribunal, a certidão demorou mais tempo a ser passada porque grande parte das listas da coligação tinham sido, tinham, tinham, tinham gente a mais e eles tiveram que reformular aquilo, mas é normal as listas, a nossa também podia ter acontecido, podia ter acontecido algo. Mas vou dizer sério, mas isso é o que chateia, é o que tira o sério a qualquer pessoa séria. O que eu quero dizer é, vocês cumpriram tudo o que tinham que cumprir, pagaram de certeza o que tinham como pagar e o Estado depois tem aquela máquina toda do tipo tem que passar por 100 pessoas, enfim. Mais do que isso, é que passa por 100 pessoas, mas das 100 pessoas nenhuma sabe dizer qual é o passo seguinte. Tínhamos a certidão do tribunal em nosso poder, tudo direitinho, está aceito. E agora o que é que é preciso fazer? Agora tem que haver um número contribuinte para abrir uma conta bancária. Mas e o número contribuinte? é onde se tira. Ah, não sabemos. Como é que vamos fazer? Olha, não sei, é melhor esperar mais oito dias e depois passa aqui. Está bem. Eu, entretanto, falei com alguns amigos e eles diziam opá, passa na conservatória, passa nas finanças, passa no registro e veja onde é que é. Eu passei em todo lado, ninguém sabia de rigorosamente nada. Opá, só para aí há três semanas é que informaram como é que isso informaram, ou seja, informaram alguém que soube das listas independentes e que foi avisando uma a uma. Porque lá nisso existia uma coisa, existia uma camaradagem entre todas as listas independentes no Conselho de Barcelos. Praticamente todos falámos entre todos. Porque sentimos logo de início que havia aqui um bloqueio enorme às listas independentes. Isto porquê? pelos partidos. Os partidos queriam desde... O Pedro Pereira de Carpeços disse que é opá, isso é tudo teoria de conspiração, mas a verdade é que acontece isso. Mas os partidos queriam que não houvessem listas independentes e nós sabemos porquê. Porque não lhe dá jeito. Pronto. Não lhe dá jeito de haver listas de independentes. Mas uma coisa é não dar jeito. Outra coisa é dizer que não é possível. e para mim o nome que eu te dizia ao bocadinho que tinha para este processo é uma ditadura moderna. Tem toda a lei da democracia. Porque em democracia toda a gente tem direito é livre toda a gente tem direito a se candidatar seja ele como for. Agora obrigar-me a mim a ter que ir por um partido eu bem sei eu bem sei que muitos dos candidatos que vão pelo Chega que vão pela coligação que vão pelo PS que vão pelo CDS não porque está na coligação que vão por outro que também não pode ser Exatamente que vão por outro partido qualquer eu sei que lhes dá dá jeito de duas formas primeiro dá jeito na carteira porque o independente tem que suportar com tudo não tem ninguém que lhe pague nada nós até a publicação no jornal notícias somos obrigados a ter e mais 50 e tal euros e depois e eles o que tem partido não tem que pagar rigorosamente nada a não ser que queira fazer alguma coisa adicional e depois tem outra coisa é que muitos deles não ganhavam eleições se não tivesse um partido por trás isso não vale a pena agora isto era engraçado era todos correrem com as mesmas armas apá vamos ser todos aqui independentes pela freguesia todos independentes e eu queria ver quem é que metia a cabeça no cerco também porque mas achas é óbvio que nós é óbvio que nós metemos porque quisemos ninguém nos obrigou ninguém nos obrigou mas sentimos que não corremos com as mesmas armas dos nossos adversários porque somos independentes pá olha queremos fazer uma caravana vamos fazer com os nossos não vamos pedir a freguesias vizinhas que são do PSD da coligação ou que são do PS para se juntar a nós para aparecermos juntos não vamos fazer isso vamos correr com os nossos são poucos mas são bons mas só uma questão mas achas que há aqui uma geração que está se metendo na política diria eu a esta nova geração até porque também há esta limitação de mandatos e quase a obrigar as máquinas partidárias a renovar as caras e serem um pouco criativos para chamar as pessoas etc mas o que eu quero dizer é não achas que há aqui também uma geração que está a acordar a despertar um bocadinho de que há soluções para além das máquinas partidárias há soluções o que se está a ver é que há aqui claramente como podemos ver no guião a Associação Nacional dos Autárquicos dos Autárquicos Independentes disse que os movimentos independentes estavam em exceção estavam a crescer e portanto e portanto a lógica é que se não houvesse esta lei perversa que criou aqui vários entraves ah muito provavelmente iríamos ter mais movimentos independentes eu acho que sim eu acho que sim e eu também eu também sei que mesmo em Barcelos em algumas freguesias que era para haver candidaturas independentes foram lá os partidos e conseguiram demover as pessoas para saírem do independente e integrarem uma equipa de um partido isso também aconteceu connosco igual e eu falei com alguns ou melhor eles falaram comigo opá mas nós devemos ter nós devemos ter princípios e na política nem em nada mas muito menos na política não vale tudo porque eu era fácil e se quisesse ser mesmo presidente de junta a todo custo opá eu quero ser presidente de junta no meu currículo era fácil eu chegar ali e ser presidente de junta e ganhava as eleições mas eu acho que não deve valer tudo para se chegar onde se propõe devemos seguir as nossas diretrizes e e e tentar que que sermos acompanhados por gente de valor e eu nisso tenho um orgulho enorme porque consegui consegui com a ajuda dos meus colegas construir uma equipa fortíssima tem de tudo na minha equipa tem ricos tem pobres tem gente com alguma deficiência tem gente bem formada tem gente mal formada tem reformados tem presidentes de outras empresas enormes tem tem tudo tem jovens tem mais experientes tem tudo e tem além disso pessoas dos vários quadrantes políticos é que ou seja o facto de ser independente não queria não queria essas entraves não queria essas entraves porque nós não estamos ao serviço de nenhuma máquina a máquina é nossa está criada e este ano foi criada o Junto por Cristelo espero bem que não fico por aqui espero bem que o povo sinta e perceba o trabalho e a forma como nos apresentámos desde o início a forma como trabalhámos no porta a porta a forma como explicámos sempre a nossa forma de ser de estar tanto na nossa vida como na política nunca tratámos mal ninguém nunca insinuámos nada também tem uma coisa por muitas insinuações ou críticas que nos fazem nós não respondemos porque a maior resposta a uma falta de educação isso tudo é ignorarmos ignorarmos e não damos valor a coisas que não têm valor e se respondermos estamos a dar valor e alimentar alguma coisa que não tem não tem valor nem importância nenhuma mas alguém pode pensar que tem ok exatamente olha São Paulo eu tocaste num ponto interessante que é acho que disseste mais ou menos mais ou menos uma coisa do género independentemente do que acontecer as pessoas devem estar mobilizadas devem estar atentas isto é uma pergunta fora um bocadinho aqui um bocadinho fora do guião como eu explicar achas que se discute política tirando estas duas ou três semanas de campanha achas que a sociedade civil discute os problemas locais abertamente discute a nível de comunidade conselho nacional achas que também por outro lado os políticos os eleitos dão essa abertura à sociedade civil para discutir problemas locais e claro depois nós temos que aguentar durante duas a três semanas esta intensidade esta agressividade de carros a passar com megafones e a volta não sei o que porque vamos promover não sei quantos e depois é quase uma tortura ou seja eu por acaso estou a trabalhar remotamente e de volta e meia parece uma caravana e um carro com os megafones mas volta aí não sei o que volta mas depois os problemas não são primeiro não são resolvidos mas depois também não são discutidos e as pessoas já não aqui tipo claro depois perguntam olha porque é que vou votar se eu não sei o que é que o partido X diz o que é que acha que eu penso perante as medidas que eles propõem ou seja o que eu quero dizer é achas que há abertura há discussão política na sociedade mesmo em Barcelos uma coisa não acho que não acho que não e tenho quase certeza que não ok a não ser no tempo de eleições e até nisso eu acho que os movimentos independentes são importantíssimos porque tu hoje és eleito por um partido e vai existir uma assembleia importantíssima com um ou dois pontos importantes e tu vais votar pelas diretrizes do teu partido pronto aquilo é discutido internamente dois ou três dias antes da assembleia ponto final não existe mais diálogo nenhum a assembleia quem é que vai? pá na municipal vai muita gente porque são os presidentes juntas os os que foram eleitos nas eleições para a assembleia da 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 municipal e por aí fora vais à assembleia de uma freguesia tem lá o presidente junto à secretária e ao tesoureiro a mesa da assembleia os deputados da assembleia e três ou quatro do público por quê? porque o pessoal já sabe muito bem vou lá fazer o quê? é mais do mesmo aquilo são máquinas pá eles querem fazer este caminho eu quero fazer aquilo pá são aquilo é é só gente do PSD ou do ou do PS ou do CDS ou do BTF estás a perceber? o movimento independente até pela envolvência que tem e como há bocado te disse temos pessoas dos vários quadrantes políticos ok? e temos um grupo uma das coisas que que mais satisfeito me deixa no grupo é óbvio que nós temos uma lista com 85 pessoas não é fácil tu depois no dia a dia conseguir gerir 85 pessoas ok? não é fácil às vezes para fazer uma reunião de 5 ou de 12 é difícil conseguir que eles estejam todos naquele dia quanto mais 85 mas há uma coisa que me tem deixado muito satisfeito que é o interesse deles toda a gente interessada opá e este ano ninguém nos acusa de ser PS nem PSD nem nada só somos juntos por Cristelo e unidos pela nossa terra pronto opá sentimos que o slogan foi feliz juntos por Cristelo junta junta o pessoal e unidos pela nossa terra que é precisamente para juntar as pessoas dos vários quadrantes políticos as pessoas com mais e menos dificuldades e puxar quando há esse interesse no grupo quando há esse se nós ganharmos eu não tenho dúvidas que vamos ter uma sala de uma assembleia cheia para debater pontos não não eu dentro da junta se for eleito sou presidente de junta fora sou o mesmo Paulo Miranda que era até hoje e que vou continuar a ser nem quero que me chamem de nada nem quero nem quero rótulo nenhum percebes e acho que a humildade e a forma de ser e de transparecer para o exterior é muito importante ok sem dúvida e espero que independentemente das eleições desejo isto também é um carinho do que eu falei no podcast com os outros independentes e também com com os candidatos é que haja uma discussão contínua dos problemas locais acho que isso é que é um dos graves problemas da nossa democracia ou seja a forma a forma como olhamos para a democracia é o efeito perverso que os políticos têm perante a sociedade ou seja há um ciclo de quatro anos independente seja autárquicas ou legislativas ou presidenciais e depois há ali um período intenso que se tenta corrigir aquilo que não se fez durante quatro anos que é discutir os problemas com a população eu sei que há meios para discutir esses assuntos há mesmo meios para discutir esses assuntos há momentos para discutir esses assuntos acho que é que falta de alguma vontade e espero que os movimentos independentes sejam esse motor de mudança de mentalidade que acho que é importante isso Paulo eu acrescentaria aqui portanto segundo a minha pesquisa e a tua confirmação também Cristelo vão a sofrá-jo o vosso movimento independente juntos por Cristelo liderado por ti não é? e depois vai aqui uma colegação Barcelos mais futuro de Abel da Sila Sá certo? não estou a errar tu falaste aqui um bocadinho que há aqui um fim de ciclo de que forma tu avalias um bocadinho também o que foi este mandato o que é que se pode melhorar o que é que que postura se pode ter diferente isto às vezes os candidatos os presentes de junta têm sempre posturas diferentes também são personalidades diferentes são pessoas diferentes também têm formas diferentes de interagir com a população com as instituições da freguesia etc como é que vocês vão ter perante a diversidade e já vamos falar um bocadinho das instituições que existem na vossa freguesia de que forma vocês vão ter uma postura aqui de interação de resolução de problemas qual vai ser a vossa postura a vossa personalidade quando chegarem à presidência ou quando vocês estiverem na junta da freguesia olha um dos nossos motivos para apresentarmos esta candidatura aos cristalenses é precisamente para tentar mudar a forma de ser e a forma de estar na política e na freguesia a liderar a freguesia ok? porque se fosse para continuar com a mesma ficávamos em casa e continuava tudo igual como está vou-te dizer para responder a grande parte da tua questão vou-te responder apenas com um ponto que não está no nosso programa eleitoral e foi decidido no porta-a-porta ok? e é o que é? se nós formos eleitos se nós formos eleitos o nosso primeiro trabalho vai ser fazer na freguesia um novo porta-a-porta mas um porta-a-porta que não é em campanha política como é óbvio é um porta-a-porta que iremos com o tempo perceber as dificuldades naquele local e daquelas pessoas ok? porque nós passámos por toda a freguesia e as dificuldades uns queixam-se que não tem luz outros queixam-se que o paralelo está assim outros queixam-se que a estrada está em em terra há não sei quantos anos e que já tinha sido prometido diversas queixas motivos diferentes e que nós decidimos então fazer um levantamento e até porque tu no porta-a-porta não tens muito tempo para dar a atenção que as pessoas merecem ok? porque senão estavas tramado e não conseguias não conseguias terminar o porta-a-porta antes do dia das eleições e então é um bocadinho uma correria o porta-a-porta nós fazemos fazemos os apontamentos das reclamações que muitas vezes nos vão dizendo mas é difícil o tempo é curto e nós queremos ser mais exaustivos na 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 comunicação com com a pessoa perceber o que é que realmente cria ali dificuldade ou o que é que é necessário o saneamento é um problema aqui em Cristelo é em Cristelo e é em algumas freguesias do Conselho de Barcelona mas pronto nós como estamos em Cristelo eu tenho que falar da nossa companheira mas o que queremos também é uma coisa muito importante e que e que eu acho que isso de de mandato para mandato tem acabado é dar a voz ao povo dar a voz ouvir ouvir as pessoas não é eu fazer como eu quero não é fazer o que quero porque sou presidente de junta não nós devemos ser humildes ao ponto de como nós vamos fazer no nosso programa eleitoral eu já não digo criar conselhos consultivos nós vamos criar mas eu já não digo isso mas opá passar na escada olha está a fazer falta alguma coisa não como é que está reclamações tem que não tem não é não é ter um mandato praticamente parado e depois das seis meses das eleições é noite e dia não se acabam os projetos para começar os outros e para deixar tudo a meio pronto mas opá nós não queremos se não quiséssemos ser diferentes não nos candidatávamos ok é isso é um bocadinho essa postura que vocês se comprometem mudar aqui algumas mentalidades embora aqui e já vamos falar um bocadinho também destas destas das vossas propostas também confesso confesso que estive a investigar dentro daquilo que foi possível nas vossas redes sociais na naquilo que também mandaste mandaste como querias de manifesto eleitoral também já vamos falar um bocadinho desse pormenor mas eu antes uma das bandeiras que tu defendes é que tu pretendes juntar unir e agregar as pessoas são estas três até estão em maiores coisas as três palavras juntar unir e agregar acreditas que é que vocês não são para o exemplo uma frase pequena atenção vocês têm mil e seiscentas mil e sessenta e duas pessoas se não estou em erro acho que não estão corredos acho que espera aí espera aí os votantes nas próximas eleições são mil e seiscentos e qualquer coisa enganei-me desculpa lá mil e seiscentos e cinquenta e seis pessoas é isso é isso estava a passar aqui uma informação errada são aliás vocês estão no top 20 top 30 das mais populosas portanto não é brincadeira mas achas que faz todo sentido reivindicar entre aspas porque há aqui não vinhámos há aqui coisas em comum que todas as freguesias pedecem ponto número um nem todas estão têm a sua disponibilidade por exemplo um parque industrial há freguesias que têm um parque por exemplo um parque industrial onde queria emprego e fixa mais ou menos as pessoas estou a falar por exemplo da zona de Roriz na zona de Pousa na zona de eventualmente da Bársia que têm ali parques industriais mas depois há determinadas zonas do concelho que não têm esses parques industriais o que depois eu tive a investigar também o recenseamento ou seja de que forma de que forma a existência desses parques industriais e o número de habitantes que as freguesias ganharam ou perderam houve ok e de facto se mapearmos aquilo ou seja se mapearmos as freguesias que perderam habitantes e aquelas que têm por exemplo um parque industrial a coisa tem impacto ou seja as freguesias que têm um parque industrial ou conseguiram ter o mínimo possível uma porcentagem mínima de perca de produção ou então até conseguiram subir ok nomeadamente por exemplo as freguesias que estão ali na zona da Várzea que eu como Santo Eugênio acho que ganharam população não tenho esses dados porque o foco aqui é cresceu não é? Há aqui claramente e foi uma coisa que também estive a falar com os outros candidatos independentes que foi nós não podemos ter um parque industrial em cada freguesia não é? Ou seja isto tem que ser estratégico na determinada zona do concelho mas por exemplo vocês consideram que por exemplo a existência de um parque industrial seria um motivo de unir estas pessoas juntá-las e reivindicar se calhar junto da Câmara Municipal a possibilidade de se criar essas condições para ter um parque industrial? Nós nós porque o nosso modo é este não é? Unir juntar porque no fundo aqui o que se cria é quase um uma espécie de grito de guerra nós temos nós temos nós temos bastante bastantes empresários ok cá em Cristelo que que já pedem há muito não é uma zona industrial mas uma mini zona industrial porque nós temos aqui uma zona industrial razoável que é Laundos Laundos aqui é o nosso ok e então a nossa a nossa seria uma mini zona industrial mas que faz falta faz mas para fazer uma mini uma zona industrial uma junta de freguesia fazer uma zona industrial não é muito fácil primeiro porque é preciso a junta de freguesia ter eu diria aqui num contexto de unir esforço junto de outros presentes da junta não é? a ver aqui vontades comuns está a gente entendeu? era aí que eu ia chegar uma freguesia uma só freguesia ou uma só junta de freguesia é difícil se a própria freguesia não tiver terrenos próprios ok é impensável uma freguesia desta dimensão adquirir terrenos para fazer uma zona industrial ok é um projeto que morre logo a nascença agora como tu dizes e muito bem nós aqui temos Faria Barqueiros e Parabela sim juntar forças com as outras juntas de freguesia e pensarmos num projeto desse tipo até porque temos uma freguesia que a nível de terrenos próprios é riquíssima aqui ao lado não é o nosso caso mas seria muito interessante uma coisa eu falo e estou certo que estou certo que ao fazer isso não correríamos o risco como saíram agora os dados dos censos 2021 de perder Cristelo perder 219 pessoas corresponde ao 11 eu estive a ver os valores é 11,7% exatamente isto também aqui sim aqui as juntas de freguesia não podem arranjar uma solução integral ok que vai cobrir esta perda a 100% mas podem tentar e criar mecanismos para tentar diminuir a perca nós temos no nosso programa eleitoral apoio à construção local à primeira construção local e apoio isto também à natalidade e depois fazer um acompanhamento tanto da construção dos licenciamentos que muitas das vezes muitas das vezes a dificuldade de não haver nova construção não é só porque não há dinheiro para nova construção é primeiro porque o terreno só é 30% de construção e o resto não é e ninguém quer meter pés a caminho para ir à câmara e para dizer opá olha se não for 100% ou 70% para ser aprovado um projeto é mais este que vai embora e tentar e tentar e aí sim também com outros presidentes de junta unir esforço junto do município porque há o PDM e o PDM mesmo pela junta mesmo pela junta de freguesia as outras não sei mas também acho que a coisa não é muito bem explorada opá nós não estamos a fazer favor nenhum a ninguém se aquele terreno fazia todo o sentido ser de construção até porque já tem 30% ou 40% que é de construção e só lhe falta o restante opá qual é o problema qual é o problema é juntar junta de freguesia proprietário do terreno município opá tem que se arranjar uma solução se não é mais um que vai de vela e a junta de freguesia e a longo prazo depois foi um mas amanhã há bom mais porque o PDM só é revisto acho que de 10 em 10 anos é com os censes e uma revisão opá espera uns 10 anos aí depois vê-se se ninguém naquele ciclo que vai ser revisto se as juntas de freguesia não colocar pés a caminho e juntamente também não é só as juntas de freguesia aqui atenção é as juntas de freguesia e os proprietários desses terrenos que têm parte de construção que têm alguma porcentagem de construção opá e depois juntos e junto do município opá colocar o resto ou quer fazer uma casa sim senhor vamos tentar ajudar aqui tanto no licenciamento no PDM como no 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 apoio que nós se formos juntas de freguesia vamos atribuir nesses casos a natalidade igual a natalidade igual é óbvio que nós temos no nosso programa que vamos dar um prémio um prémio um é interessante que desculpa desculpa nesta questão da natalidade e é interessante o candidato da 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 CDU acho que foi entrevistei o candidato da CDU fizemos os dois dias de conversa realmente disse-me uma coisa que é verdade nós não somos um conselho do interior somos um conselho do norte litoral do litoral e nós estamos juntas de freguesia pelo que vejo todas elas implementar políticas de natalidade tipo isto é como se fosse o interior ali estamos a falar de Bragança dali do Zona das Veiras ali a Lentejo e somos tipo litoral ou seja estamos a 50 quilómetros da segunda maior cidade de Portugal estamos a 100 quilómetros de Galiza ou seja parece que vivíamos no fim do mundo mas estás a perder população sim rapaz se não houver natalidade esquece estás desgraçado e o que eu ia dizer é não é pelo pelo prémio pelo valor que nós vamos atribuir são 250 euros não é por isso que a natalidade vai aumentar mas é um gesto é uma ajuda estamos ali ok tem alguém que olhou para nós e que valorizou nós termos mais um filho ou mais uma filha e que são um bocado cristelo e o o objetivo disto tudo é desde a natalidade até ser idoso mas que se mantenha em cristelo natalidade educação construção e depois idoso velhice é velhice já temos podia ser melhor podíamos ter aqui outras infraestruturas podíamos mas já é muito bom temos cá o centro social que tem creche que tem jardim de infância e que tem e que tem o lar de dia não dormem cá mas tem o lar de dia como também tem o CAT achas que a longo prazo e só para terminarmos este tópico da natalidade até porque eu teria aqui outras questões como porque é que estamos a perder população etc mas eu não estou a fazer ao nível dos dos momentos independentes estou a fazer ao nível de camarário ou seja aqueles que se candidatam à Câmara eu peço uma visão porque é que estamos a perder população etc porque eles dão sempre uma visão mais a nível conselho mas não achas que a longo prazo os presentes juntam um dia vão ter que se juntar todos e criar políticas comuns ou seja porque é que estamos a perder população qual será a maior estratégia será que temos que ir à fonte ou seja criar emprego criar empresas incentivar a vir empresas para cá ou é melhor ir ao destino que é dar subsídios para as pessoas ficarem nas freguesias eu só estou aqui a levantar algumas questões que eram interessantes em discussão comum não é? ou seja baixar as bandeiras partidárias se é coligação se é PS e ver aqui uma realidade bater à frente da realidade porque no fundo o que está a acontecer é que está a haver políticas comuns que é haver subsídios apoios digo não é subsídios é dar um apoio a quem faz um filho na freguesia e isto não parece estar-se a tornar transversal entre as freguesias que estão a perder eu sou totalmente a favor sou totalmente a favor do que acabaste de dizer ok? mais dia menos dia porque é insustentável haver uma freguesia a dar 250 outra a dar 500 o que for estás entendendo o que é explicar? ou seja o orçamento da própria junta da freguesia fica logo hipotecático a dar um apoio para a natalidade só e depois quer alcaturar uma estrada já não tem dinheiro quer pôr os idosos a fazer uma viagem já não tem dinheiro é assim tu pela natalidade que existe atualmente estamos a falar numa freguesia ok? e eu se soubesse que me ias fazer essa pergunta até podia perguntar ao padre ao padre da nossa freguesia quantos batizados os batizados não significa a taxa de natalidade porque alguns não são batizados mas já dava para ter ali uma ideia mas do orçamento de uma junta de freguesia o que vai como nós queremos que vá para a natalidade é insignificante ok? porque estamos a falar em poucas crianças por ano ok? e dás o prémio uma vez porque é quando nasce sim nasce duas vezes a nível de orçamento que vai para a natalidade por aí não vejo nenhum problema ok agora sou totalmente a favor do diálogo e do consertar de políticas com outras freguesias sou totalmente de acordo aliás isto isto vai interlaçando um bocado com a regionalização ok? sim eu sou a favor da regionalização eu tenho uma pergunta para aí por acaso não tinha essa pergunta que estou a fazer aos candidatos mas também sou a favor da regionalização sou a favor da regionalização ok e como sou a favor da regionalização sou a favor deste diálogo e do consertar de políticas pelo menos das freguesias que nos que nos limitam ok? até porque como estavas a dizer vocês têm um parque industrial mas já é do conselho vizinho da Pauva exatamente há aqui interesses comuns e é de todo e é de todo importante para 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 qualquer uma das freguesias vizinhas que haja um bom relacionamento que que haja que haja políticas similares que haja ali um conserto de de políticas e de atividades que que sejam para o bem geral da população dessas freguesias opá eu vejo a coisa assim mas também te digo uma coisa na minha opinião na minha opinião isto é muito mais difícil de fazer com pessoas que nós no início da conversa o nosso início da conversa que é o na política os presidentes junta mais jovens e menos jovens é muito difícil fazer uma coisa deste tipo com um jovem e com um mais mais conservador é muito difícil ok é muito difícil e o que nós vemos mesmo nas freguesias vizinhas é que começa a ser a juventude que está nos cargos da presidência de junta ok porque porque uns porque sair por livre vontade outros porque queriam-se apoderar daquilo e perderam mesmo e outros ainda foram ganhando e ainda continuam lá mas já não lhes revemos essas formas de fazer essas parcerias essas políticas concertadas eu já não digo mesmo políticas concertadas mas eu falo mesmo a nível de estradas e de caminhos eu se não tiver tenho aqui algumas estradas que nos ligam às freguesias vizinhas se eu me tiver uma boa relação e uma concertação com o presidente junta dessa freguesia para que os dois opá vamos já à câmara vamos sentar os dois já em frente ao presidente de câmara e tem que ser isto tem que ser tem que ser porque estamos aqui os dois um a puxar para uma freguesia e outro a puxar para outra mas estamos com um interesse incomum temos um interesse incomum opá eu só vejo as coisas assim agora um é mais velhote o outro é mais novo e depois um não quer dar o braço a torcer o outro também está a puxar para ali não vamos a lado não eu acho que a melhor resposta é os censos os censos normalmente é tipo o teste final de o que é que se fez bem e o que é que se fez mal naquele território parece que o conselho de Barcelos está aí à vista está negativo não chumbou mas continuando aqui um bocadinho agora focando um bocadinho nas fazendo aqui uma radiografia à vossa freguesia como vimos tem 1656 pessoas segundo os censos de 2021 situada numa planície do extremo sudoeste do conselho de Barcelos a 10 quilómetros da sede do conselho de Barcelos Cristela é venhada pelo rio de Cousso e faz fronteira com a pova de Barzim como já falámos de Laundos Esposenda a noroeste confronta ainda com as freguesias barcelenses Barqueiros Paradela Vila Seca e Faria ao nível de Economia a freguesia é intensamente rural é caracterizada sobretudo pela agropecuária e a agricultura atividade agrícola dispõe de algum comércio onde o ramo alimentar da comercialização de peixe tem alguma expressão e indústria um pouco localizada e um pouco variada não é? ao nível do associativismo tem Associação de Caça e Pesca Associação de Pais de Cristelo Centro Social Cultural e Recreativa de Barzim Cristos Grupo de Jovens de Cristelo Comissão de Festas da Nossa Senhora de Rosário Comissão de Festas de Santíssimo Sacramento e Grupo Desportivo e Cultural de Cristelo Olhando aqui um bocadinho para estes grupos e associações e olhando um bocadinho para para o para a radiografia de Cristelo Vocês de que forma que políticas prioritárias vão ter perante estas instituições perante estas áreas e estes setores que empregam várias pessoas e muitas pessoas nomeadamente a indústria a agricultura etc quais são as vossas prioridades estratégias para um bocadinho desta mistura do assertivismo do emprego de que forma vocês também têm estratégias para estas áreas como vimos também tem muita influência na atração na fixação dos jovens na fixação das pessoas Eu sei que é um bocadinho genérico é muito geral a pergunta mas se tiver aí um pózinho mágico Não há problema nenhum Nós o movimento Juntos por Cristelo antes de elaborarmos o nosso programa eleitoral reunimos com todas as instituições da freguesia para perceber precisamente isto o que que tipo de protocolos é que eles tinham atualmente se tinham e como é que tinham que tipo de necessidades é que mesmo assim tinham no seu dia a dia na gestão da instituição e qual era a sugestão deles para que se fôssemos junta de freguesia pudéssemos ajudar ainda mais dentro daquilo que nos for possível Tivemos essa reunião com todas as instituições fizemos o levantamento dessas necessidades e ficou combinado com elas que se fôssemos eleitos reuniríamos de seguida para perceber mesmo de outra forma e tendo já outro conhecimento de como financeiramente encontraremos ou estará a junta de freguesia para ver que tipo de protocolos podemos ainda melhorar porque porque as associações das freguesias são por muito que não se queira dizer ou que um presidente de junta não queira dizer ou que alguém de uma freguesia não queira dizer são o espelho são o rosto da freguesia são elas que levam o nome da freguesia para os conselhos e para outras terras para outras para as exageradas exatamente se nós tivermos uma uma associação em dificuldade ou se tivermos uma associação que não tenha um excelente relacionamento com uma junta de freguesia e com as outras associações mais dia menos dia vamos ter aqui um problema e depois o problema não é só da instituição é da freguesia o problema é da freguesia e esse é o trabalho que nós temos porque nós como candidatura também não podemos prometer muita coisa claro ou quase nada porque não não temos a realidade nas nossas mãos nem sabemos o que podemos oferecer ok eu pessoalmente sou daqueles eu não eu não quero fazer como outros fazem oferecer um saco cheio de nada ok não eu prefiro eu prefiro dizer e posso dizer posso dizer que no porta a porta algumas pessoas me perguntavam mas e aqui o que é que promete? eu nada não prometo nada o o o o o nem no nosso programa eleitoral nós não prometemos nada propomos temos as nossas propostas e quando chegarmos lá se for possível claro por questões financeiras por outras questões quaisquer se for possível são estes os nossos principais objetivos na no nosso mandato no nosso no nosso no nosso por exemplo as acessibilidades eu sou muito eu tenho eu gosto de política e olho um bocadinho tudo o que acontece à volta tudo o que eu li eu por causa dos podcasts tive que ler os programas eleitorais de todas as candidaturas que vão-se frágil principalmente para a Câmara como é óbvio por causa dos podcasts e claro dos independentes também tive que ler os vossos opa eu vou ser muito sério se aquilo no fim de 4 anos pelo menos 25% do que está ali dito for cumprido mas cumprido do tipo ok os 4 anos vou ser isto pá eu já fico satisfeito a questão aqui é que eu sou defensa de uma política que é já que não posso dar tudo a todos vamos arrumar a casa vamos olhar para coisas comuns o que é que falta em Barcelos falta essa ideia de saneamento também é outra que ainda dá outro podcast mas eu acho que em Barcelos já há uma por exemplo uma falta clara de acessibilidades clara acho que há muita gente que que não tem alcantarulamento acesso a casa ou seja tem um caminho igual ao século XVIII no tempo dos meus bisavós portanto acho que em século XXI não é opa desculpem lá melhor um bocadito alguns têm um bocadito de brita isso tudo sim mas não é compreensível exatamente não é compreensível mas o que eu quero dizer é que é preciso arrumar a casa e entendo perfeitamente o que és tu dizer ou seja era muito fácil chegar à primeira pessoa que vem-nos abordar olha então vai fazer aquilo claro que vou então não vou fazer ou estou aqui para fazer tudo o problema é que vocês têm 1656 pessoas se cada uma vos abordarem pedir uma coisa vocês depois não têm orçamento para isso claramente não é exocuível o que eu quero dizer e até só que estou isto é um podcast com esta dinâmica de conversa o que eu quero dizer é que às vezes é preferível arrumar a casa tipo olharmos para políticas que façam sentido e ganhar essa coragem e daqui a 4 anos quando formos ser avaliados sejamos avaliados pelo que é o bem essencial e comum da população imagina-me a opinião de quem está de fora e vocês de certeza em Cristelo conhecem melhor a realidade do que eu de certeza sim mas a realidade de Cristelo não é muito diferente da realidade de grande parte das freguesias do Conselho de Barçal pode estar pior em umas coisas e melhor em outras mas a realidade não é muito diferente mas isto também parte isto dizer que não prometemos nada também parte um bocado da postura que nós temos de como encaramos a candidatura nós encaramos a candidatura de forma tranquila sem pressão rigorosamente nenhuma não estamos porque não estamos obcecados por entrar para lá porque se estivéssemos obcecados opá nós ficávamos doentes já andava nervoso já andava com stress opá olha este disse isto de ti não opá não as pessoas conhecem-me não é preciso não é preciso ele dizer porque não não me vai nem me vai enervar nem me vai afrontar porque quem me conhece sabe que é mentira ou posso ser verdade quem me conhece sabe não preciso andar não preciso andar com isso mas só para te dizer um caso que aconteceu que aconteceu no Porta a Porta e tem a ver com isto de oferecer bola como dizia o Jesus tenho um um residente um eleitor um habitante cá de Cristelo que me disse pá o que é que prometes para aqui eu também como tenho alguma confiança com grande parte das pessoas cá em Cristelo às vezes respondo de uma forma mais brincalhora e disse-lhe sabe como diz o Jesus bola a minha promessa é bola diz ele ah então vou lutar nos outros e ele opa não sei olha o que é que eu lhe diga nós temos a proposta para aqui mas agora dizer-lhe que vou prometer diz ele opa mas então estás lixado porque eu fiz a mesma pergunta à outra candidatura e os da outra candidatura disseram-me que no próximo mandato isto fica feito opa mas está bem mas eu não mas eu não prometo eu digo-lhe que nós se formos junta temos essa proposta no nosso programa eleitoral e o que está no nosso programa eleitoral vamos seguir passo a passo e o que for mais prioritário é o que é para fazer eu não sei se vai votar em mim se vai votar na outra candidatura mas posso-te dizer que no fim da conversa disse-nos isto disse-me a mim e disse ao grupo que me acompanhava pá vou votar em ti só pela forma humilde e transparente como falaste opa não não vale a pena não agora se eu estivesse nisto com medo queria ir para lá queria ir para a junta porque não foi para a junta sim claro não pá olha dois dias depois de nós estarmos na junta tem isto feito você não se preocupe eu tiro para lá de um lado meto no outro caminho você pensa que já vou fazer o seu e o outro pensa que já estou a fazer o dele pá não funciona assim por muito que por muito que queiram picar que queiram enervar não me vão conseguir enervar nem picar porque não há obsessão de entrar para a junta de freguesia queremos ganhar para entrar porque estamos convencidíssimos que vamos que faremos uma política e uma abordagem e uma forma de estar completamente diferente só isso ok pronto foi um bocadinho pegar por aí até porque eu confesso que eu estive a ver as vossas a vossa informação os vossos manifestos etc efetivamente efetivamente o manifesto é algo é algo mais de cariz de de explicar porque é que existe o movimento e não propriamente ok temos isto e agora vamos fazer isto tal 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 ok eu entendi a ideia qual é o manifesto e espero que as pessoas também sejam inteligentes ao ponto de entender como o movimento vai primeiro quase conhecer as entranhas da junta não é ou seja sempre outsiders salvo sejam outsiders da política não é ou seja são uma espécie de conquistadas do castelo não é é tentar invadir o castelo para brincar também não se querem comprometer porque a realidade pode ser outra é aquela que vocês julgavam olha isto se calhar afinal isto afinal aqui limitações restrições de 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 orçamento compromissos já feitos pela junta anterior e que estão eventualmente a danificar a não contribuir para o desenvolvimento de certas ideias há um bocadinho nisso e é bom é bom às vezes o melhor ataque às vezes é a defesa não é e é um bocadinho isso não é que vocês também estão a ter essa postura não é eu convidava aqui só para como isto eu tenho aqui alguns tópicos para esclarecer mais um bocadinho as pessoas entendo que vocês não vão estar aqui a dizer património ok vamos fazer aí um monumento qualquer vamos meter uma placa qualquer a dizer que foi inaugurado também é comum haver vias que são mas também já que tocas nesse ponto também posso dizer uma coisa se entrar para Presidente Junta como como estávamos convencidos que isso vai acontecer posso dizer que não vamos fazer inaugurações de nada para meter uma placa com o meu nome isso é certinho é uma coisa caricata é muito portuguesa eu acho que isto não existe muito lá fora não sei mas é muito caricata isso normalmente é o chamado protagonismo certo é muito caricata só aqui um aviso se as pessoas as pessoas estão a deixar aqui comentários mas se quiserem deixar perguntas aqui ao nosso ao nosso ao candidato ao Paulo ao Paulo Miranda esteja à vontade deixem perguntas curiosidades coisas desse género que queiram saber um bocadinho também daqui deste momento independente olhando aqui para os tópicos que eu selecionei eu selecionei património apoio social desporto saúde e lazer depois ambiente que é também aqui um tópico bastante interessante ambiente até porque estamos a falar basicamente estamos a falar de uma fazia com grande área rural que tem aqui potencialidade e desenvolvimento também é um bocadinho isso começando pelo património uma coisa é certa vocês não montarem a meter placas de inauguração isso já é os que se comprometem mas em termos de património o que é que achas que o Cristel pode ter a este nível sei lá o edificado o que é que pode o que é que se pode fazer olha nós podemos ir quase ponto por ponto a nível do património a nível do património nós temos no nosso programa eleitoral a rubrica património ok e nós no património é basicamente zelar pelo património histórico que nós temos que são que é constituído por por tanques por por lavadouros por por alminhas pode-me estar a passar alguma coisa mas é basicamente basicamente isso que nós queremos é cuidar do nosso património e restaurar algum dele que está danificado por falta de por falta de manutenção interessante porque porque não vamos não vamos agora fazer grandes obras fazer grandes obras para ficar na história para ficar no lugar e já tem e já tem a sua conta de despesa fazer a sua administração cuidar isolar isso já tem alguma despesa e é interessante isto é é o que se chama as freguesias no seu estado por o tanque as alminhas etc que são coisas que passam de geração em geração e merecem todo o cuidado possível por parte das entidades públicas sabemos perfeitamente que a política é sabes que há é laica certo é laica ou seja não tem não tem religião mas sabemos perfeitamente que consoante as comunidades e a dinâmica das comunidades sabes que existe é isso é isso não é isso sabes que há um problema quando falamos em manutenção de património de tanques alminhas isso isso não dá votos pois estás a perceber isso não dá votos quem é que vai ligar vai ligar se alguém picar se alguém disser olha está por está por limpar ou está por fazer manutenção aí sim aí pode retirar votos e então vamos fazer as coisas estás a perceber não nós vamos tentar 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 sempre cuidar do património que existe na freguesia porque por duas coisas primeiro é património nosso da nossa freguesia e depois porque é é ter respeito respeito por quem o construiu é o mínimo eu acho que é o mínimo que se pode que se pode fazer atualmente é isso porque tu atualmente não não tens não tens ninguém que te vá construir um tanque ou um lavador e que te vá durar 100 200 anos hoje em dia é impensável é ao fim de 30 o pessoal está cansado deita abaixo faz outro e aquilo ainda está lá é rústico é antigo é acho eu e eu particularmente gosto muito dessas coisas e faz sentido tudo que é rústico tudo que é nosso tudo que é dos nossos antepassados devemos sempre que conseguirmos porque às vezes é por acaso estamos a falar do património de Cristelo que não é não é assim muito rico agora podemos estar a falar de outras situações que a nível de custo de manutenção isso tudo que hajam valores que sejam mais incomportáveis não é o caso daqui mas mas noutras situações pode acontecer aqui o caso é a manutenção e para mim uma coisa muito importante é o respeito por quem construiu aquilo que não dá votos que não dá votos convém dizer dizer isso porque às vezes não dá não dá não dá não dá e aí intercete o que dá votos é duas ou três semanas antes de tirar um paralelo daqui e meter a do lado ganha-se os dois lados o gajo que tiraste está a pensar que vai ser uma estrada nova já vai votar em ti e o que estás a meter também já vai votar em ti porque afinal estás lá e depois não acabas nem um ano em outro sem dúvida e é interessante ouvir esses pequenos pormenores e esse respeito pelos nossos antepassados que é que é importante depois aqui do apoio social temos lá está aqui o o check voucher de quem quiser ter crianças na vossa afegas aqui o tal o tal incentivo à natalidade não é? sim ok depois aqui no esporte de saúde e lazer como vimos temos aqui várias instituições desportivas não é? temos aqui o grupo desportivo de Cristelo não é? exatamente o grupo desportivo cultural de Cristelo cultural de Cristelo sim que está quanto eu sei está no campeonato popular certo? está no campeonato popular de Barcelos sim ok ok vocês também vão tentar aqui criar boas relações não é? porque no fundo criar diz não percebi criar criar boas relações criar apoiar no futebol é assim nós felizmente temos boas relações com todos ok sim nós temos boas relações com todos inclusive e como estão na associação popular de Barcelos também temos boa relação com na associação futebol popular de Barcelos eu tive o prazer tive o prazer de ser secretário da associação durante um mandato que o presidente atual é o o David Tomé que é o mandatário do Pedro de Carapé ok ok exatamente por isso nós boa relação temos felizmente temos com toda a gente com toda a gente mas qual é a vossa principal ideia aqui para o desporto aqui aqui no grupo desportivo cultural de Cristelo o grupo desportivo tem tem um campo de futebol num terreno que não é do do grupo desportivo ok é do conselho econômico da pastoral da freguesia ok que está cedido ao grupo desportivo por 25 anos ou 30 não te consigo precisar mas já é um contrato de longa duração ali nunca é possível fazer muita coisa por muitos projetos que tu tenhas idealizados e nós temos projetos idealizados mas só os podemos publicar ou só os podemos mostrar às pessoas porque não queremos enganar ninguém depois de tu falares com os proprietários do terreno para chegar a um acordo ou de cedência por mais anos ou de compra qualquer outra coisa porque mesmo o município de Barcelos e eu já debati já falei com o mesmo com o professor Mário Constantino com o doutor Horácio Barra que felizmente também me dou super bem com uns com uma fração da coligação e com o PS felizmente tenho amigos em qualquer uma delas e falo com bastante regularidade no que toca ao campo de futebol não é muito fácil o município resolver a questão precisamente pelo pela cedência contratual que existe entre o Conselho Económico e o Grupo Esportivo porque o Conselho Económico mesmo o Conselho Económico da freguesia é o proprietário e manda sozinho no terreno porque depois tem que ir a Diocese Braga pode estar ou não na disposição de vender e por aí fora até se resolver este processo todo não podemos apresentar nada concreto para os próximos quatro anos concreto porque é tapar o sol com a peneira é querer enganar alguém vocês não podem chegar lá bota aí umas máquinas para fazer aqui uma bancada porque não faz sentido mesmo não faz mesmo sentido agora o que temos e é mais virado para a vertente também desportiva para a vertente das crianças e para a vertente dos idosos é a construção do multiuso e na construção do multiusos o que o multiusos será para ser construído onde existe a atual escola número 2 de Cristil porque Cristil tem duas escolas tem a número 1 da igreja e a número 2 de Ferreiros a número 2 de Ferreiros atualmente está a ser utilizada para os alunos do pré-escolar e a ideia é reformular o edifício que existe e criar uma outra estrutura ao lado que atualmente tem lá um parque um campo de futebol em terra em terra batida é criar lá uma estrutura em que aquilo fique dê o aspecto e fazer a inteira ligação entre os dois edifícios para criar um pavilhão um pavilhão um pavilhão para atividade desportiva futebol voleibol basquetebol ginástica por aí fora coberto com balneários e reestruturar as salas que existem não é para acabar com nada não é para terminar com nada é apenas para reformular aquilo tudo e criarmos condições para que os idosos possam lá ir porque o nosso objetivo é criar uma das salas criar um mini ginásio para reabilitação física dos nossos idosos e criar uns consultórios médicos consultório de enfermagem e médico para ter lá não vamos ter lá 24 horas porque isso está no centro de saúde não vamos ter lá todos os dias porque ele está lá no centro de saúde mas não queriam restreir uma duas vezes por semana quem não tem possibilidades quem não tem disponibilidade de ir ao centro de saúde tem ali o médico que pode que pode recorrer para para ser atendido ou uma coisa mais urgente que aconteça da noite para o dia pode pode lá ser atendido o serviço da enfermagem que às vezes até é mais importante que o serviço médico porque porque nos idosos existe existe muita gente que que precisa mais até do serviço de enfermagem para curativos para injeções para para esse tipo de tratamento do que propriamente do serviço médico e nós queremos e queremos também colocar criar um auditório que sirva Cristiano não tem neste momento quer fazer uma associação das nossas quer fazer uma reunião mais composta não tem não tem ou vai para a sede junta ou tem que pedir ao centro social que tem melhores instalações ou vai para outro sítio qualquer e nós queremos criar um no multiusos um auditório que sirva para todas as instituições da fregeseia aquilo é para todos não é só para alguns é para toda a gente usar e esse é um dos principais objetivos que nós temos é conseguir porque conseguimos conjugar ali as crianças a vertente das crianças dos idosos e do desporto ok eu agora aqui não sei se ias dizer mais alguma coisa não sei se ias perguntar isso tinhas falado também no no ambiente exatamente sim pronto no ambiente nós temos um projeto que eu acho interessantíssimo embora muita gente não não pense assim que é um parque de lazer um parque de lazer num terreno que é um terreno maninho de Cristela ok é a propriedade do terreno é da junta de freguesia não temos que adquirir terreno nenhum e é um terreno que tem cerca de 8500 metros quadrados e está a ser utilizado para recolha de entulhos e colocá-lo lá e lixeira basicamente ok tudo tudo que isto depois a culpa aqui não é só da junta de freguesia ok mas como aquilo está assim meio abandonado é metido para lá em entulho mesmo mesmo algumas pessoas tanto da nossa freguesia como até acredito que de fora se aproveitam daquilo estar naquele estado vai sofás vai frigoríficos vai tudo fica tudo no meio da estrada tudo no meio tudo na beira da estrada não é e o nosso objetivo é como aquilo tem uma área interessante é fazer e nós não temos na nossa freguesia um local onde as pessoas possam caminhar sossegadas sem a preocupação do carro passar ou não onde temos no parque de lazer churrasqueiras para as famílias se poderem juntar e confraternizar queremos lá queremos lá fazer esse parque de lazer mesmo para o próprio ambiente e era aí que eu queria chegar mesmo para o próprio ambiente era muito melhor era tirar uma lixeira fazer um parque de lazer é totalmente diferente mas se nós ganharmos é é é certeza absoluta que vamos fazer isso e é e essa posso garantir que é nos primeiros quatro anos se não ganharmos o que dizem é que vai continuar assim embora vão vedar até porque aquilo é um local muito bom para a criação de coelhos tem boas tocas não estou a dizer mentira nenhuma porque isto é público ok ok Paulo eu aqui tinha aqui uma parte que se chama um tópico também que é desenvolvimento o que é que vocês portandem aqui no desenvolvimento se calhar haver aqui sei lá uma coordenação melhor com as empresas locais para a contratação de pessoas agilizar agilizar emprego aqui junto das instituições ou das empresas que existem na vossa zona mesmo suponho nas freguesias vizinhas às vezes também há isso há essas portas que se abrem nas nas freguesias vizinhas não é como é que vocês também vão agilizar aqui o desenvolvimento como é que também estão a pensar nesta parte eu sei que é eu sei que é um tópico muito abrangente muitas variáveis mas se conseguís mandar uma ideia é abrangente e acho que não há não há ninguém que que consiga que nos consiga dizer ou ajudar para termos a tarefa mais simplificada e com e com com resultados ok mas isto para dizer o seguinte nós 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 temos no nosso programa essa informação do da divulgação de currículos para quem procura emprego e mesmo para empresas que também procurem funcionários nós tínhamos pensado e queremos fazer é a colocação de um de um outdoor agora agora passou-me agora passou-me na cidade ok ok e a nossa ideia era colocar no centro da nossa freguesia num local que seja visível na passagem que esteja a informação sincronizada com o nosso site e que e que e que seja passada lá 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 a informação opá de eventos que nós vamos ter na nossa freguesia de informações úteis que muitas das vezes a câmara o município envia para as próprias juntas de freguesia para colocar editais nós era colocar editais e fazer cópia do edital no 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 painel e aí também publicitar as nossas empresas locais publicitar as nossas empresas locais e também publicitar os currículos vitais de cada de cada de cada pessoa e as próprias empresas que têm anúncios porque nós também temos aqui bastantes empresas que têm aqueles anúncios de procura de costureiras de procura de outra profissão é uma ideia bastante original de outra profissão qualquer a nossa ideia partia um bocadinho por aí ok eu tinha aqui uma pergunta vou acrescentar aqui uma pergunta que é fala-se muito em descentralização e é aqui mais de cariz de funcionalidade da vossa visão de funcionalidade dentro da junta freguesia não sei se vocês pensaram porque fala-se muito em descentralização é aquela parte da descentralização de tarefas do governo central para as câmaras depois as câmaras podem agilizar algumas tarefas para a junta freguesia eu sei que é um bocado rebuscado quem está no terreno e conhece melhor isto depois é negociado com as câmaras municipais mas na tua opinião qual era ou na vossa opinião enquanto movimento quais são tipo as tarefas que a junta freguesia deviam receber da câmara por exemplo tarefas no sentido em que competências deviam receber da câmara ou do governo central se houver esse poder também olha a única comparação até porque eu nunca fui político ok mas vou acompanhando as coisas e comecei a acompanhar desde o momento que o meu pai foi presidente de junta e o desenvolvimento do tempo que ele era presidente de junta até hoje a nível de poder às freguesias a nível de transferência de subsídios de transferência de dinheiro para a junta de freguesia pá é enorme ok eu recordo-me que no tempo do meu pai ele tinha um orçamento para a junta de freguesia porque sabia o que tinha que pagar que despesas fixas tinha mas não sabia com o que podia contar da câmara ou seja a câmara podia dar zero e eles tinham que se desenrascar ok hoje não hoje não acontece isso hoje existe aqueles protocolos que as câmaras têm para as freguesias e depois é o protocolo do 200% que esta câmara de Barcelos e muito bem colocou em prática criou esse esse mecanismo para ajuda e para e para transferência também de dinheiros e de responsabilidades para a junta de freguesia eu acho que ainda devia ser mais mas tendo em conta aquilo que era há 12 anos e o que é hoje já é muito bom isto para dizer que não sei se tens esses dados se não mas a atual junta de freguesia de Cristela neste mandato que termina agora recebeu 503 mil euros 503 mil euros pá não sei se me vais dizer que é muito que é pouco pode ser muito e pode ser pouco ok e houveram outras freguesias que receberam 2 milhões e 300 e tão grandes ou menos que nós isto dava aqui para nós andarmos aqui de volta disto porque é que umas receberam mais e porque é que outras receberam menos porque se calhar as que receberam mais apresentaram projetos e as que receberam menos não apresentaram pá não sei não sei porque é que foi os ditos critérios o que sei é que na altura na realidade que eu conhecia na altura que o meu pai foi presidente de junta 503 mil euros para uma junta de freguesia em 4 anos era impensável era pá era quando vinha Cristo à terra hoje em dia não hoje em dia pá é quase garantido para uma freguesia como Cristelo mesmo que não apresente projetos nenhum novos inovadores pá é mais ou menos certo receber aquilo ok estás a perceber mas eu acho que eu acho que mas aí também penso que quem for eleito para dirigir a Câmara também penso que aos poucos poderá melhorar 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 este tipo de de os critérios dos critérios de de transferência mas até porque Barcelos também tem um problema muito grave para resolver e que pode custar muito dinheiro ok não sei não sei se irias dizer mais alguma coisa não não eu que o sugeria e porque já estávamos aqui longos no podcast desculpa lá nada está já a volta isto vai bater na pergunta final que eu tenho e se a malta que nos está a seguir quiser fazer alguma pergunta esteja à vontade comenta aí eu vejo aqui muitos smiles houve aqui muitos smiles por causa da toca dos coelhos sobre a história dos coelhos mas isso eu falei aqui eu falei aqui porque isso é público ok ok mas a malta não foi eu não foi eu que inventei nada deve ser tipo uma piada que vocês entre vocês já devem ter desenvolvido mas é interessante a reação das pessoas não para que fique claro não é entre nós é que nós ouvíamos isto no porta-a-porta ah ok nós no porta-a-porta ouvíamos isto quando falávamos no parque de lazer e tive uma pessoa que me perguntou e o parque de lazer se for eleito sempre vais fazer ou não eu se for eleito vou diz a ela então é bom que seja porque senão vai passar vai continuar a ser uma boa criação de coelhos apá é risota geral ó Paulo quando for a inauguração do parque ó Paulo quando for a inauguração do parque convida-me e fazes coelhos assados aí na inauguração está está combinado estou brincando estou brincando mas ok continuando aqui um bocadinho em relação a esta parte da sexta transição é óbvio que e a pergunta final antes de vermos aqui alguns comentários do pessoal é óbvio que vocês precisam ter boas relações com a Câmara embora eu acho que eu tive e faço questão de fazer publicidade a este livro aqui eu para me comparar um bocadinho do contexto político aqui da nossa o livro chama-se A Democracia Local em Portugal é de um professor catedrático da Universidade de Minho da Escola de Direito da Universidade de Minho é um livro muito fácil um cidadão fora do mundo da política entende perfeitamente o que ele quer dizer e há uma parte em que ele diz que é basicamente os poderes do Presidente da Câmara eu fiquei um bocadinho escandalizado porque isto é discutível depende da pessoa que está na presidência da Câmara mas basicamente o que ele diz é que basicamente os Presidentes de Junta opá não podem bater o pé ou seja o Presidente da Câmara tem um poder de tal forma que um Presidente da Junta para ganhar determinados favores no sentido em favorecer a população tem que ser em parte algo sumiço ou seja nas Assembleias Municipais não pode estar lá tipo a picar com o Presidente e vai estar um escândalo não há dinheiro para aqui etc e depois essas relações institucionais degradam-se eu acho tem uma visão completamente diferente eu acho que um Presidente da Câmara como é óbvio não podem estar lá a pé juntos a mandar a vir com ninguém não é? nem chamar palavrões mas tem toda a legitimidade de defender a sua os seus fregueses a minha questão e sendo muito direto para também darmos quase determinado as perguntas aqui do podcast que tipo de postura ou relação vocês vão ter perante a Câmara Municipal se vão reivindicar algo em concreto se vão ser mais passivos no sentido em que ok aceitamos este chequezinho de dinheiro este dinheiro se vão apresentar projetos também para incentivar a que a Câmara abra os olhos e vista realmente em projetos de valor como é que vai ser um bocadinho essa postura perante a Câmara Municipal olha em relação à postura e à e à nossa relação com a Câmara Municipal de Barcelos seja ele quem for que sairá vencedor vai ser excelente ok? e vai ser excelente porquê? vai ser excelente porque já é excelente com qualquer um dos candidatos antes das eleições ok eu antes de apresentar oficialmente a minha candidatura na freguesia tive o cuidado porque apá foi educado assim e orgulho-me de ter sido educado assim ok? gosto de estar de bem com toda a gente muito mais quando tenho relação pessoal com qualquer um dos candidatos ok? sou amigo pessoal do professor Mário Constantino sou amigo do doutor Horácio Barra e amigo pessoal de muitos que acompanham o doutor Horácio Barra tive o cuidado de como tu disse antes de me apresentar oficialmente de ligar a um e a outro falei com o professor Constantino e com o doutor Carlos Reis e disse-lhe o que que o que que eu queria avançar qual era o meu projeto para Cristelo não era com as cores deles mas não misturava relações pessoais com nada que tivesse a ver com política e foi rigorosamente o mesmo discurso que tive com o doutor Horácio Barra apresentei o meu programa tanto a um como a outro disse-lhe quais eram os meus objetivos para o projeto o que eu queria neste projeto que tipo de pessoas é que tinha ao meu lado neste projeto e que não estava obcecado por entrar na junta de freguesia que ia demonstrar e mostrar aos cristelenses o nosso trabalho o nosso projeto e depois as pessoas iam decidir o que é que queriam se queriam continuar igual se queriam dar um bote de confiança ao pessoal mais novo à juventude para ver no que é que aquilo pode dar e de forma humilde digo aos cristelenses da mesma forma que peço o voto para mim ou juntos por Cristelo para o nosso movimento também digo o seguinte se nos der o voto de confiança no domingo e nós ganharmos as eleições eu quero que esses mesmos cristelenses avaliem o nosso trabalho ao longo dos quatro anos e se nós nos portarmos mal durante esses quatro anos que sejam eles mesmo a castigar-nos não vamos pedir para que não durante quatro anos fizeste um mau trabalho mas agora vens pedir o voto na mesma não vou pedir nem tenho nem tenho coragem de ir fazer isso é óbvio que do programa que nós temos não é não é possível cumprir tudo em quatro anos aliás eu digo no programa para cautelar que é um projeto a oito anos pensado para oito anos não para quatro ok porque quatro eu sinceramente acho que é pouco numa junta de freguesia quatro anos porque os primeiros dois anos vão passar a correr e é basicamente para tu entrares dentro do 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 circuito exatamente do circuito e depois é que e depois é que podes colocar aquilo a a bombar como tu queres disse dois se calhar um chega mas mas da mesma forma que nós estamos agora a pedir que nos dêem o voto de confiança e penso que isso vai acontecer sou o mesmo a dar a cara e dizer que castiguem-nos daqui a quatro anos e ponham-nos na rua se nós não fizermos um bom trabalho se nós não cumprimos com o que está no programa ou se nós não formos realmente um um bom parceiro para a junta de freguesia para os cristalenses ok é isso ok Paulo eu vou dar aqui uma revisão tenho aqui um outro comentário que é importante mostrar-te só para também sentir-te motivado porque não estamos não estamos sozinhos aqui neste podcast também e faço questão também de apresentar os comentários de quem nos teve paciência até agora nos seguir até porque temos 45 pessoas e foi a média a média constante 45, 50 pessoas bastante interessante um abraço para todos que estão-nos a ver obrigado eu vou pôr aqui a Amélia Costa eventualmente tens aqui pessoas conhecidas de certeza absoluta mais próximas portanto Amélia Costa boa sorte Cristel precisa de inovar mais força não sei se estás a ver as mensagens que ou seja a ver as mensagens estou estou depois temos aqui o Vercel Vercelos Cristel o que precisa é de boa gestão transparência deve ser transparência e transparente e honesta boa gestão depois é mesmo uma pessoa acho que é uma pessoa sei que juntos Cristel são duas pessoas transparência pode ser um perfil falso pode ser um perfil falso estou brincando e depois tem aqui um conjunto de smiles que é relativamente à história dos coelhos portanto é um bocadinho por isto que também o podcast tem o seu lado informal que as pessoas podem perfeitamente mandar uns smiles sobre as conversas Paulo mesmo para terminar eu deixo dava-te aí um minutinho para fazer aqui campanha ou pelo menos como todos sabemos normalmente a abstenção infelizmente é sempre um cancro é um cancro que está a nascer dentro da democracia infelizmente acho que é um mau sinal gostaria que fizesse um pequeno apelo porque é que as pessoas devem ir votar 26 de setembro e depois claro porque é que devem votar no vosso movimento isto se calhar um discurso mais para as pessoas para os evitantes ou para os eleitores de Cristiano se puderes fazer isso num minuto agradecer Olha relativamente à abstenção eu acho que se deve ir votar principalmente numa freguesia para decidirmos mesmo e colocarmos lá o nosso punho como decisor para quem queremos que fique como responsável de seguir os destinos da nossa freguesia nos próximos nos próximos quatro anos aos cristalenses queria deixar aqui uma mensagem que é o seguinte pedimos que toda a gente venha votar depois de analisar os programas eleitorais tanto de um lado como do outro de uma candidatura e da outra depois de conhecer as pessoas de uma candidatura e da outra depois de terem a oportunidade de nos ouvir e de nos olhar olhos nos olhos no porta a porta que fizemos em todas as casas de Cristelo dessa forma o que eu peço é que venham votar votem em consciência coloquem sempre Cristelo acima de qualquer partido coloquem sempre Cristelo acima de qualquer partido e que esse voto recaia no movimento juntos por Cristelo para sairmos vencedores no dia 26 como estou convencido que isso irá acontecer mas precisamos do apoio de todos porque não queria que a abstenção fosse muita gostava que o movimento ganhasse mas ganhasse porque grande parte ou a grande maioria dos cristelenses vieram votar em massa e decidiram que o que queriam era que juntos por Cristelo liderassem os próximos 4 anos da junta de freguesia de Cristelo dessa forma deixo o apelo para que nos deem o voto de confiança o voto de confiança na juventude no dinamismo na proactividade e com muita saúde espero por vocês no dia 26 domingo e juntos por Cristelo unidos pela nossa terra e juntos faremos a diferença ok fica o apelo olha Paulo despeço-me muito obrigado eu é que agradeço o convite muito obrigado espero que gostaria que daqui a 4 anos houvessem aí mais uns movimentos independentes malta nova malta que penso fora da caixa do status quo que normalmente nos obrigam a ter eu 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 penso que se se o povo der uma oportunidade às listas independentes porque eu acho que hoje em dia as listas independentes é muito importante e deixo aqui e deixo aqui só uma ressalva porque eu sou um admirador dele que é o Rui Moreira no Porto eu estou convencido que se não fosse o doutor Rui Moreira e se não fosse mais um ou outro presidente da câmara este ano não haveriam listas independentes não haveriam movimentos cidadãos era era obrigar era a tal ditadura moderna era obrigarmos a seguir por um partido e depois de estarmos lá teríamos que seguir as diretrizes do partido teríamos que seguir inclusive o panorama a apresentação para mim isso é o cúmulo os programas eleitorais das freguesias de um partido ou do outro são praticamente iguais mudou-me o palavreado mas o rosto do programa é o mesmo opá não é preciso ter iniciativa é preciso ter dinamismo para fazer coisas diferentes e para estar nisto de forma diferente e estou convencido que se o povo der uma oportunidade aos movimentos independentes daqui a 4 anos e daqui a 8 anos vão haver muitos mais não tenho dúvida nenhuma estou como tu e gostaria que isso que o Barcelos fosse um rico nisso porque tem muitas freguesias portanto como tem muitas freguesias também tem muitas mais possibilidades de cenários desses se repetirem e se multiplicarem aqui por Barcelos olha Paulo obrigado por este momento muito força muita força toda à vossa campanha ao de todos um grande abraço para todos eu sei que tu és o rosto da vontade de ter gente de uma grande equipa de uma grande equipa e portanto muito obrigado também a eles porque eu sei que foram eles que também acompanharam aqui o podcast espero que também eles partilhem façam likes se quiserem acompanhar porque este podcast entrou em regime especial porque é especial ao Tarkas mas é um podcast transversal que vai haver desde a cultura às artes de pessoas mais conhecidas menos conhecidas de Barcelos fora de Barcelos portanto é um podcast que vai haver muitas surpresas já tem aqui mais dois confirmados e que são pessoas que muita gente conhece posso dizer que vou falar com o João Ricardo Pateiro que é o jornalista da rádio da rádio da TCF que é muito conhecido de canteiro lá dos golos canteiro lá dos golos é é muito é uma pessoa de cinco estrelas já está confirmado esse e também posso confirmar também já que vou entrevistar o Bruno Ferreira que basicamente é aquele humorista que fazia o contra-informação os bonequinhos não me parece tão conhecido mas é uma pessoa quem vai ver já reconhece quem é são pessoas destas desde as mais conhecidas menos conhecidas fora de Barcelos é muito transversal o podcast e portanto também fiz esta questão de entrevistar numa altura especial como é são as autarcas posto isto Paulo muito obrigado obrigado e espero que e muita força para dia 26 depois também vemos o resultado espero que seja positivo também te digo tá obrigado um grande abraço um grande abraço quando quiseres podes sair tá obrigado posto isto muito obrigado a quem está a ver-nos como já vos disse dia tem aqui anotado dia 29 vamos ter o próximo podcast portanto para a semana vamos ter o próximo podcast com o João Ricardo Pateiro basicamente é um jornalista da TSF e que faz rádio como é óbvio relata os jogos do do futebol e é muito conhecido por canterolar os golos portanto vamos lá canterolar um bocadinho com ele aprender a canterolar espero que não seja dia de Liga dos Campeões não sei se depois ele vai para a Liga dos Campeões relatar os jogos e pronto vêm mais novidades e dá-se por terminado o especial dois dias de conversa especial a Tarkas Barcelos 2021 muito obrigado a quem esteve desse lado dia 26 e do votem conheçam antes um bocadinho os programas eleitorais tanto a nível da Câmara como a nível para a vossa junta de freguesia portanto para a freguesia façam essa questão comparem os programas combatem barreiras ideológicas conheçam os programas porque quem conhecer os programas também terá uma visão mais abrangente do que é que é bom do que é que é mau em quem votar e levem pessoas para votar isso é importante de abstenção não pode ganhar aqui ok portanto até o próximo podcast e um grande abraço até lá